Música Estamos de volta e amanhã à tarde começa a plenária deliberativa do CONAF 2014. Para agilizar a votação, o sistema eletrônico que já foi utilizado as outras vezes foi modificado. A repórter Daniele Santos vai mostrar para a gente o que mudou. O K-Pad passou por ajustes para dar ainda mais celeridade e transparência aos trabalhos. O aparelho é utilizado há cinco anos pelo Sindifisco Nacional. No CONAF 2014, a ferramenta está mais rápida e mais fácil de usar. Antes, o delegado precisava escolher a opção desejada e apertar o botão de OK para confirmar o seu voto. Agora isso não é mais preciso. Basta votar diretamente que o resultado vai aparecer ali, no telão. Também tem novidade na hora de corrigir o voto. Antes era necessário apertar a tecla C para corrigir e depois escolher a opção. Agora, para modificar o voto, basta digitar de novo. É um K-Pad que te possibilita o voto mais rápido com maior alcance de sinal. Isso tem vantagens, por exemplo, de não precisar ficar trocando o K-Pad com tanta frequência. Muito prático. Não há necessidade de fazer o zeramento e nem dar o OK. É só apertar o 1, rapidamente sai o voto. Mas agora vamos falar sobre beleza, bem-estar, nutrição. Tem tudo isso aqui também no CONAF, no estande do Unafisco Saúde. A repórter Cristina Fausta foi lá e vai mostrar isso para a gente. Os coordenadores do Unafisco Saúde montaram diversos estandes para o bem-estar dos participantes do Congresso. Nos intervalos das discussões, os auditores aproveitam o tempo disponível para um retoque na maquiagem, relaxar no spa ou até para um atendimento com a nutricionista. Ainda é possível fazer um pequeno check-up com medição de glicose e da pressão arterial. Esse espaço foi um espaço criado com muito carinho. Nós nos preocupamos com o colega. Nós queremos que ele esteja num ambiente acolhedor, num ambiente carinhoso e num ambiente também que ele se sinta em casa. O Unafisco Saúde é uma família. É a família do auditor fiscal. É um plano que agrega não só as coberturas que são obrigatórias em relação à legislação, como também traz outras coberturas além do rol. Isso talvez seja o grande diferencial, não trabalhar com o mínimo e sim com o máximo dentro dessas coberturas. O Unafisco Saúde foi criado há duas décadas. O plano é um dos maiores patrimônios da classe. O Unafisco Saúde garante ao auditor fiscal conforto, tranquilidade e a certeza de que sua saúde e de sua família estão em boas mãos. Quem passar pelo Congresso deve conferir a programação do espaço, que vai até a sexta-feira, às 19h. Bom, por hoje é isso. A gente volta amanhã às 19h com o Jornal do Conaf. Até mais. Legenda Adriana Zanotto